Oi, passada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom e vocês vão ficar também porque hoje eu vim aqui pra lá e testar uma receita mais uma receita, fubá do céu de pudim de sorvete O quê? Verdade, fubá do céu, pudim de sorvete Já ouviram falar disso? Eu também nunca ouvi na minha vida na hora que eu vi a receita a minha lombriga já ficou bem assim, né? Que pobre não contenta de só comer ou pudim ou só sorvete Ele tem que misturar os dois porque a lombriga é gorda e a minha tá enorme, tá rolista, sabe? E a do seis tá também, né, fubá? Mas daí eu fui vendo a receita, fui vendo a receita, fubá na metade da receita e minha lombriga tava assim, ó Mas ela tava que tava se embolando, assim E a do seis vai ficar também, fubá porque esse calor que tá, um sorvete vai bem mas um sorvete de pudim, minha querida vai ser de juntar a criança na porta da casa do seis aí, ó Quem olhar pensa que é o Papai Noel que desceu mais cedo Fubá, tá curioso pra saber como que é o sorvete de pudim? Tá com vontade já desde cedo? Suas lombriga já tão alvoroçada? Então se inscreva nesse canal, não seja coração peludo Tô ajudando a alimentar a lombriga do seis Tá eu aqui, a capivara José, a gente açãozinha Se inscreva, não faça feiura pra mim Quem já se inscreveu, aperte o sininho então pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente pra ele caçar uma lombrigainhada por aí Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos fazer esse sorvete de pudim agora, Fubá Bom, primeiro de tudo, Fubá, o que você vai precisar é de um liquidificador Eu peguei o da mãe porque o meu que tá aqui, ó Eu já enfiei no nariz Vocês viram que queimou aquele dia, né? Não é que queimou, é a borrachinha aqui que derreteu Teve azar, Fubá Mas a sorte que tem o da mãe lá, já trouxe Então vou colocar o liquidificador aqui, Fubá Olha que chique de novo, câmera 1, câmera 2 Pra nós arrasar, né, Fubá Pra vocês não perder nenhum detalhe da nossa receita Tô me sentindo na cozinha maravilhosa da Ofélia Quem lembra dessa cozinha maravilhosa da Ofélia já sabe, né, querido Pulou de ponta do grupo de risco Primeiro de tudo, então Nós vamos precisar de uma caixa de creme de leite E essa caixa de creme de leite aqui, ela já tá aberta Com a orelhinha meio puxada Mas é por causa de uma outra receita que eu andei fazendo com vocês, Fubá E não tem o que fazer com creme de leite aqui em casa Então, pobre se vira, né? Não pode perder as coisas Então eu vou colocar aqui uma caixa inteirinha de creme de leite Não vai economizar, Fubá Senão não mata a sua lombriga Coloca inteirinha aqui, ó Isso aqui é um creme de leite de vacas raríssimas São vacas que andam no pasto com o nariz empinado pra cima, assim, ó São vacas que se recusam a dar creme de leite na garrafinha Elas gostam de caixinha, querida Porque elas são vacas modernas São vacas que quando bate o vento, elas jogam a crina pro outro lado, assim, ó Mas, Fubá, vaca não tem crina Essa tem, Fubá Porque essa vaca fez mega hair Nunca nesse Brasil que ela ia perder pra égua jogando cabelo na cara dela, né? Então ela pôs o mega hair maior que o da égua Sai correndo no vento ainda pra fazer inveja E ela tava correndo de noite, a turma pensou que era uma mula sem cabeça Mas era a vaca Então, ó, já põe aqui o creme de leite Já tá dando lombriga no seis? Calma que vai aumentar Vamos colocar também, Fubá, uma caixinha de leite condensado Deixa eu coisar a orenha aqui também Isso aqui também é da vaca finíssima, né? Mas aqui são um tipo de uma vaca Que é uma vaca mais doça Uma vaca mais fácil de lidar É uma vaca que se você for cobrar ela na porta da casa Ela não vai arrumar briga com você Ela vai pagar a dívida sem meter a mão na sua cara É uma vaca mais mansa Por isso que sai leite condensado e vem de creme de leite Tire tudo o leite condensado Não deixa sobrar nada pra trás E tá caríssimo isso, meu Deus do céu Pior que é gostoso, né, Fubá do céu? O coisa pra ser gostoso é tar de leite condensado A gente engorda de inocente Hum... Ai, me sinto chupando na tenta da vaca Ai, já veio uma formiga saúva na minha língua e gruda Eu quero ver Eu saí pulando, gritando que nem uma cadela nessa casa aqui Agora, Fubá, que nós vamos pegar Um suco desse suco de cartãozinho Na receita da mulher, ela usou de laranja Então eu peguei esse aqui, ó, de laranja baiana Que vira em pó Lembra? Laranja baiana que vira em pó Claro que canta corococó Pinto, pipi, filipipi Quem já brincou disso já sabe, né, querido? Deve estar com dor nos joelhos Então eu peguei esse aqui, laranja baiana Porque um dia eu vou conhecer a Bahia Então já começa a fazer uma... Uma merchandagem da Bahia, né? Vou colocar aqui também Ai, Fubá do céu Quem nunca afogou com pó de suco Não sabe o que é viver uma vida selvagem Aí chega a sair lágrimas da gente, né? Esse é do mais caro E aquele um do mais barato Que pinta a língua, tripo e o bucho Faz cinco litros com um pacotinho desse tamanho Afoga a gente e vai lá no goto Então eu vou colocar aqui também, Fubá Pó de laranja Grã que laranja mesmo Nunca nem passou perto desses negócios, né? Agora, Fubá O que que nós vamos pôr aqui também? Duas gelatinas Dessa sem sabor Então o que que a mulher falou que ia fazer? Vamos pegar uma tacinha Cortar aqui, ó Colocar toda a gelatina dentro da tacinha E colocar dez colheres de água aqui Então vamos pôr Um, dois, três Tomar que dê certo Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora dá uma misturada aqui, Fubá E vou colocar uns oito segundos no micro-onda Tem que ir olhando Porque senão vira um porrete, um pau de tur Depois você perde toda a gelatina Não tá barato esse negócio, não Vou colocar no micro-onda aqui, então Como que ele quer nada Ó, Fubá, vai ficar desse jeito aqui, ó Que nem, assim, um guspo de beldo Bem grosso Sabe aquele primeiro que o beldo joga de banho antes de ir pro bar? Se cai no muro, chega a grudar Faz até uma bolinha, crente dos pais Tomar que vocês não estejam almoçando agora Senão já acabam com a comida dos seis, né? E vamos colocar aqui também, Fubá O guspo do beldo Olha, tá bem grosso mesmo, crente dos pais Não deixa perder nada pra trás Agora eu vou fechar o liquidificador, né? Que não vai bater com o negócio reganhado, né, Fubá Não pula tudo pra cima E vamos, a mulher colocou que é pra bater agora Por três minutos Então vamos bater Que é ela que não paga a força da casa da gente, né? Vamos bater, então Ai, não coloquei na tomada Que burro Fubá Ai, meu Deus Eu já tava esquecendo Ai, gente do céu Vocês ministraem, eu tô falando Qualquer hora vocês vão fazer eu esquecer da minha vida Tem que pôr 500ml de leite Olha, se eu já queimo outro liquidificador da manhã aqui Ai, eu tô falando que tem hora que eu vou perder meu juízo Eu já tava sentindo com o liquidificador Tava pedindo, Deus me ajude Eu tô conseguindo bater, tá muito grosso Meus dentes vai quebrar O que que eu ia gritar? Sorte que tem leite aqui em casa Vocês não iam fazer com o quê, né? Leite de burra Ai, foi tudo violente Amanhã no café da manhã eu vou beber o quê? Água pura com água, né? Coloca aqui Gente do céu, olha que cabeça, né? Tem hora que é só por Deus Agora vai, Fubá Agora é de verdade É só bater Pronto, Fubá, tá batido Olha, deu um monte Não queimou o liquidificador da mãe Ainda bem, senão a mãe pega eu depois Agora que tá batido, Fubá A gente vai pegar um desses prastiquinhos de fazer geladinho Na cidade dos seis, não sei o que que fala Se é geladinho, se é nozinho, se é sorvete Cada cidade é um nome, né? Aqui onde eu moro é geladinho que chama Rotei aquele mercado que nem uma cachorra doida de rodoviária Que não achava, mas achei E nós vamos colocar o sorvete aqui dentro O sorvete não O suco que vai virar sorvete, né? Nossa, vai tá grosso Vai dar uma pasta Parece que o da mulher não ficava tão grosso assim O que será que eu fiz? Coloquei aqui, Fubá Vai devagar no seu Virar aqui e dar o nozinho agora Quando eu tô sozinho em casa eu faço com o dente Mas o vídeo finíssimo no YouTube Ele é tacar o dente aqui, né, Fubá? Não dá certo Ai, coisa ruim de dar nó, meu Deus Pede pra alguém ajudar você Uma nozeira boa que você tiver de vizinho Ó, Fubá Dê um nó nesse E vai fazê-lo, Fubá Vai fazê-lo até terminar todos aqui A sorte que vocês deram esse funil pra mim Daí dá certinho Ai, coisa complicada de dar nó Meu Deus, a mulher só fazia assim, ó Já virou o nó dela Ó, o meu tá aqui cru ainda Eu sou bom pra dar o nó na turma que eu tô devendo Mas nó nesses coisinhas aqui, ah Bom, eu vou fazer os nozinhos aqui, ó Colocar todos e já vós Espere ali Ó, Fubá Tá feito aqui, ó Um monte de geladinho, tá vendo, ó Agora a mulher falou Que é pra deixar Quatro horas na geladeira Diz que não precisa ir pro freezer, Fubá É um geladinho que ir pra geladeira Mas como a gente é lumbriquento, né Vou deixar um no freezer Pra ela ver que sabor que fica Vai que a mulher não sabe, não é verdade? Então eu vou deixar quatro horas na geladeira Vou deixar um no freezer Pra nós experimentar depois E a hora que gelar Eu venho pra nós experimentar, Fubá Espere aí Pronto, já gelou, Fubá Eu sou sincero com vocês Agora já é a noite aqui Se eu dormisse E não experimentasse sorvete Eu ia pinchar a lumbriquinha Em cima da cama de noite Eu ia sonhar com sorvete, Fubá Porque eu sou desses A gente que é lumbriquento Deus que me perdoe tem hora Mas vamos experimentar então, Fubá Quanto vocês vão comer esse sorvete Aqui vocês começam pelo rabinho Ou pelas pontinhas? Eu geralmente vou pelo rabinho Mas esse aqui eu vou pelas pontinhas Só pra não dizer Vou morder aqui então Ai, esse vídeo não vai ter mordida Porque né, não morde, não sei Vamos experimentar, Fubá Ai, que delícia Ai, que diferente Ai, gente do céu Vocês acreditam que deu problema no vídeo? Daqui pra lá A sorte que foi no finalzinho, Fubá do céu Daí dá pra vir aqui contar pra vocês Porque senão eu ia ter que gravar tudo de novo Olha o que acontece, né Na vida da gente Mas então Eu não achei que ficou com gosto de sorvete, Fubá Ficou parecido com Ai, um mousse sem sabor Eu não sei Ai, eu acho que é por causa de ser sabor de laranja Eu acho que não combinou Mas sim, ficou gostoso Pra alguns gostos Pro meu E olha que eu sou de gostar das coisas É assim Eu como se a turma me der Mas na minha casa eu não faço jamais Porque eu acho que o sabor não combinou, Fubá Mas se você tá curioso Faça na sua casa, Boba Eu sei que vocês não vão fazer Vocês não gostam de perder mantimento, né Achei que ficou estranho, Fubá Peguei também o congelado pra experimentar O congelado ficou mais sem sabor ainda Falei assim que tava comendo um nada Ai, eu não sei, não sei explicar, Fubá do céu É, não é uma coisa que eu gostei muito não Se sorvete de pudim Ou é sorvete ou é pudim Não adianta o pobre querer inventar as coisas Tem hora que eu falo Eu acho que essa mulherada inventa as coisas Só pra ter um vídeo a mais pra fazer no YouTube Daí vem a gente aqui pra experimentar, né Os lombriguento vem e cai tudo no cavalo Mas, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham dado risada Pelo menos um pouquinho O mais importante é vocês dar risada, né Tá certo que eu perdi um pouco de mantimento Mas perder, perder, não perder Eu levo lá na casa da mãe E a turma come A mãe oferece pra visita A visita vai comer chora? Não vai vai Aqui embaixo tem prelice Dê uma olhada, Fubá Que serve gostar Aqui do lado tem dois vídeos de si Assista um dos dois E sorria sempre, Fubá Que é assim que eu gosto de saber que vocês estão Tchau, Fubá Até o próximo vídeo, viu?